Música Hidimbi levou eles a margem de um lago de águas sagradas que havia ali perto, construiu uma bonita casa e todos ali viveram por um longo tempo Visitaram os sábios e também os recebiam Certo dia, o sábio Viasa foi se encontrar com o casal e profetizou a vinda de um valoroso filho para Bima e Hidimbi e a ela, o santo, reabatizou com o nome de Kamala Malini Bima continuou na companhia de Hidimbi mas assim que a escuridão chegava, ele ia para junto de sua família os dias seguiram, as semanas e os meses e tudo estava tranquilo no devido tempo, Kamala Malini deu à luz a uma criança um menino que era a verdadeira cópia do pai ele se chamou Gatokachá sabiam Bima e Kamala Malini que chegaria o dia dos acertos de contas em que ela deixaria o seu filho para que seu esposo pudesse seguir o seu destino afinal chegou o dia que os Pandavas abandonaram a floresta onde haviam vivido por tanto tempo para a tristeza de Kamala Malini que já sabia de antemão que não seria possível acompanhar o seu esposo seriam dias duros para que os jovens Kishatrias levassem consigo mais uma mulher e um recém-nascido Kunti, cuja idade avançada fazia cansar-se com frequência já era motivo suficiente para atrasar o grupo e a despedida foi triste terminadas as despedidas Kunti e os rapazes puseram-se em marcha em direção à saída da floresta seguindo o conselho de Vyasa foram todos até a cidade próxima chamada Ekachakra e ali viveram disfarçados durante a permanência com a família de Brahmanas em Ekachakra os Pandavas viviam exatamente como Brahmanas todas as manhãs eles coletavam esmolas como medicantes e tudo o que traziam entregavam à sua mãe os alimentos Kunti dividia em duas partes iguais metade ele entregava ao gigantesco Bhima e a outra metade dividia entre ela e os demais filhos Bhima passou a trabalhar com um oleiro e espantava um homem com sua imensa força física o rapaz acabou sendo de tanta valia em sua olaria que o homem confeccionou-lhe um grande pote de barro assim o simpático Bhima esmolava alimentos com o pote e levava para casa já repleto de alimentos um dia quando Kunti e Bhima conversavam na casa de seus anfitriões ouviram um lamento logo perceberam que se tratava do choro de uma mulher o Brahman e sua esposa em outro aposento parecia estar conversando sobre algo muito grave tomando coragem Kunti dirigiu seu patriarca senhor o que passa? qual a causa de sua tristeza? diga-me pois muito devemos a ti e sua família o nosso dever é compartilhar a tua adversidade aí ele respondeu obrigado pelo seu interesse mas a calamidade que enfrentamos não pode ser compartilhada por mais ninguém todas as famílias da cidade tem que enfrentar esse horror mais cedo ou mais tarde como Kunti insistisse para saber o que se passava o Brahman então começou a narrar a sua história um demônio canibal vive numa colina aqui perto já há 13 anos chama-se Bakasura ele ameaçava destruir a cidade e matar todos os animais os anciãos e a cidade resolveu enviar-lhe semanualmente uma carroça repleta de mantimentos juntamente com um ser humano que serviam de alimento para o monstro a toda a família cabia enviar um de seus parentes para esse turno aí Kunti respondeu amanhã parece ser a vez da sua família sim cada um de nós insistiu em não ir a fim de poupar os outros por fim decidimos nos sacrificar todos de uma vez Kunti ficou alguns instantes em silêncio e por fim ensaiando quase um sorriso ela disse nenhum de vocês irá se sacrificar tem um filho que gostaria de enviar para esse canibal o Brahmana sem entender nada retorqueou não vocês são nossos convidados não posso admitir uma coisa dessas como eu não poderia permitir que vocês se sacrificassem para poupar a minha família aí Kunti respondeu não se preocupes meu querido Brahmana meu filho Bima é tão forte que não só poupará sua família da tragédia como livrará a cidade inteira de tamanho mal assim convencido o Brahmana concordou por hora a poupar a si e sua família logo mais quando Yudishira e os demais retornaram a casa com suas esmolas Kunti explicou o que se sucedera e Yudishira contudo não parecia partilhar da confiança de sua mãe contra a habilidade de Bima por que mãe? por que você quer enviar Bima para enfrentar um mal tão grande? e Kunti respondeu nós não devemos nada à família desse Brahmana? você gostaria que sua família sendo eliminada por um demônio cruel não é dever de um chatria proteger os Brahmanas? não foi Bima quem eliminou um demônio chamado Ridimba? como o jovem permanecesse tenso a mãe prosseguiu você não se lembra que quando vocês eram todos pequenos quando Bima escorregou de meus braços do alto de um barranco e atingiu as pedras lá embaixo ele as partiu com o impacto da sua queda você não lembra disso? percebendo os seus receios eram infundados e Yudishira desculpou-se não se acrescentar dizendo mas pede aos Brahmanas que não revele a ninguém a nossa verdadeira identidade na manhã seguinte Bima se foi em direção a colina onde vivia Bacassure conduzido por carros de bois carregado de mantimentos ele foi nessa direção assim que chegou ao pé da colina ele se pôs a comer tudo o que tinha ali na carroça Bacassure era realmente terrível enorme com uma boca infectada exibindo grandes dentes pontiagudos e olhos rubros assim que surgiu se deparou com Bima comendo todos os vegetais que havia naquela carroça ultrajado pela audácia do rapaz o canibal arremessou um tronco de árvore em Bima que Bima parou com suas mãos sem sequer parar de comer Bacassure então avançou sobre ele dando início a uma longa luta era uma criatura mesmo muito poderosa mas seus golpes eram vigorosamente detidos por Bima que enfim imobilizou apoiando-se nas costas do demônio sob os joelhos partiu a espinha como se um elefante que parte uma haste de bambu um monstro o urrou e na última vez se calou para sempre logo surgiu um pequeno grupo de canibais menores ligados a Bacassure que aterrorizados foram imediatamente arremessados por Bima eles não tornariam a molestar mais ninguém de agora em diante aquela cidade ficaria conhecida o único lugar onde demônios canibais conviveriam em harmonia com seres humanos e foi assim até a extinção daquela espécie